O EMA começou para mim dia 2 de setembro de 2019. Eu já vinha tentando várias dietas, já tinha feito atividades físicas diferentes, tudo que eu achava que podia me ajudar, eu já tinha experimentado. Mas eu percebi que eu precisava de ajuda, não estava tendo resultado sustentável. Até emagrecia, mas depois engordava até mais do que eu estava antes. E quando eu soube desse grupo, da Lúcia, com esse método de emagrecimento com autoestima, eu achei que podia me ajudar e resolvi experimentar. E fui de corpo e alma. Eu acho que eu fiz todas as atividades que ela passou, eu achei que me ajudaram muito. As reflexões que trouxeram para a minha vida me ajudaram a superar os eventos de compulsão que eu tinha e que eu nem tinha consciência. Então foi muito bacana. Eu acho que o maior ganho que eu tive foi realmente de autoestima, que eu nem sabia que estava abalada. Mas eu, na medida que a gente estava fazendo as atividades, eu percebi o tanto que eu não estava me amando, não estava cuidando de mim, não estava tendo prazer nisso. E o EMA, esse método, ele me ajudou a prestar atenção em mim, a mergulhar dentro de mim. Foi uma viagem de autoconhecimento que me ajudou muito. E eu acho que o maior ganho foi esse. Eu descobri quem eu sou, eu me respeitar, eu me amar, eu ter prazer em cuidar de mim. E o emagrecimento foi, na verdade, uma consequência que foi muito menos dolorosa do que qualquer dieta que eu já tinha experimentado. Então, além desse ganho com autoestima, teve esse ganho secundário, vamos dizer assim. Eu perdi cinco quilos, parece que foi pouco, foram quatro meses, mais ou menos. Mas fez muita diferença pra mim, por dentro e por fora. E eu acredito que as mudanças internas que eu tive nesse processo vão me acompanhar por toda a vida. De novo, vou me ajudar com que eu tenha que ser um exemplo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL